Pequenino. Pequenino? Bem, vamos lá. Vimax Go 300 Laser Projector. Estou de curiosidade. Como é que está a ser o que parece? Ok. Vamos ver. USB-C para USB-C. O outro está ali, pequenino. E o mini projetor. Design. Beam into the future. Temos aqui a entrada USB-C, que pelos vistos também é para carregar, HDMI, USB-A e entrada de headphone jack. E depois isto... É giro. Mas é fashion mesmo. Há muitos projetores que não têm esta característica, temos aqui uma proteção da lente. É bom ter esta característica porque podemos pôr facilmente dentro dos bolsos das calças e não vamos danificar a lente, que é a coisa mais cara supostamente destas coisas. Pelo tamanho e pelo peso, ao contrário do Wii Watch, aquilo que não estava sequer... Era levezinho. Era grande, mas era levezinho. Qualidade de imagem. 10 metros e 80. Vamos, Jorge? 110 polegadas. Ou seja, eles dizem que este mini projetor portátil consegue ter uma imagem até 100 polegadas. Neste momento está com 110. E pá, nota-se cada pixel porque a resolução é 960 por 540. Suporta Full HD. Rec 39 de qualidade de cores. 300 AC Lumens. E isto que vocês estão a ver agora é com uma luz artificial aqui do quarto de uma das minhas filhas. Não, definitivamente, a resolução nós notamos que não é Full HD. Mas a qualidade está lá. O brilho está lá. Os contrastes estão lá. Só a cor. Mas são 300 euros de projetor super portátil. Não é? Está atendido. Aí, não te lembras? Quando foi aquela imagem brutal deles com os dinossauros ali à escala, aquele 3D espetacular da altura. O brilho está lá 540. Sai-me já da... Tu vais já embora. Sai daqui, cabr... Vocês ouviram isto? Em relação ao uso user-friendly, não é. Pronto. Para mim, está a ser a parte mais negativa. Para já, a focagem. Temos aqui um tile rotativo. É super sensível. Parece que passa e depois andam para trás e depois andam para a frente. Mas se fosse focagem automática, de certeza a sua custava mais. E depois tem uma quantidade aqui de botões, tal e qual como televisões. Nós acabamos por não utilizar porque utilizamos as coisas no comando. Mas neste caso, tem que utilizar estes botões. E o simples facto de nós termos estado aqui a configurar a password para a internet. Foi tipo... 10 minutos. Não, mas foi 2 minutos. Pelo menos ali... 2 minutos. Pois foi, pô. Não, não é fácil. E passa a mostrar. Aqui você escolhe a configuração da rede wireless. Se vocês tiverem alguma coisa ligada à HDMI, que eu acho que é a maior parte das vezes que vocês vão utilizar se calhar este projetor e é mais fácil depois assim de utilizarem. As settings. Deixem-me lá percorrer aqui muito rapidamente. Existe aqui uma quantidade de coisas. Se vocês quiserem ligar aqui uma pen USB, conseguem depois ver os filmes diretamente, as fotografias, a música, o texto, apresentações, PDF. Aposto, gosto. Aqui coisas negativas. Mas se o valor fosse este, eu estava a reclamar mais. Mas o valor é este. O negativo nunca chega a passar abaixo do valor. Viste? Isto é super científico. Mas é bastante fácil e rápido. Não vou fazer pausas. Wimax Go. Pronto. Já está no mesmo... Já está na mesma rede wireless. Tal. Já está. Pronto. Super fácil. Posso começar logo aqui a ver. Não sei o que é que eu estou a ver aqui no YouTube. Ah, é a nova câmera da Insta. RS. Ok, vou fazer isto rápido porque está a chover. Mas é assim, com o ambiente escuro, é que este mini projetor brilha. E vejam lá isto. Outra vez. 110 polegadas. Sério, 100 polegadas? Estão para ali tipo também umas 200. Mas atenção, eu consigo quase contar os pixels individualmente. E depois, a vantagem disto é que consome apenas 30 watts. E neste caso, vejam, tenho um powerbank e passou a ser um projetor portátil devido a esse consumo baixo. Para o outro lado da moeda, a imagem, a distância que o projetor pode estar a praticamente a distância do meu antebraço. Para um teatro low budget, em que a qualidade, a definição, 540 pixels, não os faz muita confusão. Mas a qualidade das cores e o brilho num ambiente assim escuro serve o suficiente. E vocês ligam aqui depois umas colunas externas. Serve. Agora, é pena não haver neste mini projetor uma roscazinha, 3 quartos. Porque assim fica difícil arranjar sítio. Ou tem que se arranjar depois um apoio ou uma caneta para pôr o projetor bem alinhado com a parede. É pena. Seria mais fácil, porque assim podíamos pôr no teto. Ou então, num tripe. Isto é a qualidade de som de uma coluna de 1 watt, se não me engano. Acho que é 0.8. Este é no máximo. Está ali? Aqui. Está onde? Espera aí. Está no máximo. Oi, estás a subir? Estás a subir? Está no máximo. Ok, agora está no máximo. Estou no máximo. Safa. Não é bom. Não. Epá. Não é que o volume... Exato. Não é que o volume... Mas para o volume... Há coisas bem piores. Às vezes dizem que tem colunas e... No caso do WeWatch, qualquer coisa, era horroroso. Nem devia ter coluna. Aqui tem. Dá para safar. Alguma apresentação numa sala silenciosa. Safa-se. Mas também aqui o mais importante, para mim... Nada. Não é nada. Eu vou pôr aqui. Nada. O barulho da ventininha. E atenção, já está a funcionar agora há algum tempo. Muito silencioso. Muito silencioso. Já pensaste aí com ele. Ah, por aí. É maior. Que turo. Que projetor. Ah, portanto é claro. Ou seja, conclusão. Eu tenho este Power Bank. Já não me lembro bem, mas foi à volta de 80, 90 euros. Mas há carregadores. Tipo, este. Infelizmente, este não tem uma saída de 30 watts. Mas há carregadores destes, até mais pequenos, que têm saídas de 30 watts, fast charts, que facilmente vocês levam isto, mais isto com vocês. E vão acampar para ver depois vídeos com os miúdos. O vídeo vai ficar curto. Mas é por bons motivos, porque eu gosto de estar a explorar estas coisas para, qualquer coisa, indicar que têm defeitos e tal. E a única coisa negativa que eu encontrei aqui neste projetor é interface, é antiga. Mas pronto. É o quê? Está feito? Vá, últimas palavras. Aprovar. Vai que subscreve essa coisa toda. Vá, também. Não, está bom, está feito. Não é? Está bem. Faz aí, tipo um patinho. Faz um patinho. Olha, tu querias ver o trailer? Olha aí o Batman.